Olá a todos, meu nome é Marcelo Becke Martins. Eu gostaria de compartilhar com vocês um pouco da minha vocação, da minha história como verbita. A minha vocação surgiu há 16 anos atrás na minha cidade de origem, Francisco Beltrão, no Paraná. Eu conheci a paróquia verbita Santo Antônio e lá eu conheci um polonês chamado André e ele foi ajudando a despertar a minha vocação para a vida religiosa consagrada como missionário. Então eu comuniquei a minha família, expressei essa vontade. No começo a minha família não deu tanto apoio, mas aos poucos a minha família foi entendendo a minha vocação e foi muito interessante nesse percurso que eu fiz de formação inicial dentro do Verbo Divino porque eu tive a oportunidade de fazer uma experiência fora do Brasil, num país chamado Papua Nova Guiné. Para mim foi muito significativo saber que a minha congregação contribuiu muito para o desenvolvimento daquele povo. Durante esses três anos que eu fiquei na Papua Nova Guiné, foi realmente um contato direto com uma cultura que não era a minha cultura. Eu tive a experiência de ter o contato com muitas realidades tribais. O cristianismo se dá na Papua Nova Guiné dentro da dinâmica cultural dessas tribos. Para mim a formação no Verbo Divino contribuiu muito para eu perceber que as diferenças, elas podem nos ajudar a crescer como humanos. Eu terminei a minha teologia aqui em São Paulo, na casa de formação no município de Diadema. Eu tive a oportunidade de fazer o exercício do meu diaconado em Iguape. Eu fui ordenado numa comunidade verbita, com pessoas que interagiam com o Verbo Divino, sabiam da caminhada missionária do Verbo Divino e poderiam contribuir para que a minha ordenação fosse de fato um momento especial na minha vida. O evangelho, a boa nova, foi Jesus Cristo que nos veio anunciar, falou do reino, do compromisso, disse a verdade para o homem libertar. A boa vida, Senhor, é nossa vida, Tua missão é nossa missão, o evangelho será nossa medida. A vocação hoje, especialmente a vocação religiosa, eu acredito sim que é uma vocação válida. Sempre vai ter aquele jovem que vai entender esse diálogo, esse estilo de vida e vai também se sentir chamado a participar desse estilo de vida. Sempre há um grande desafio. Para mim, ser missionário do Verbo Divino significa cultivar um estilo de vida que interage com o estilo de vida de todos os povos onde eu possa estar presente. Obrigado. 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 Obrigado.